YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, mostrar pra vocês como que se faz uma pirâmide no Minecraft. Você vai pegar o arenito talhado, só disso que você vai preparar. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, mas fica bem legal você fazer uma carta. Tá dando uns lag aqui, eu vou pausar aqui rapidérrimo. Pronto, agora tá sem lag. Beleza, peraí que eu tirei aqui, pronto. Desculpa aí, deu tempo pra... Vai fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fazer de oito, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar uma aqui, vai colocar aqui. Agora você vem preenchendo. Faz o mesmo. É bem fácil fazer um tempo. Pirâmide, quer dizer? Tô ficando louco aqui, por um tempo. Vem. Aí você vem e coloca aqui. Pronto. Seu tempo tá feito. Queria se você fazer aqui, ó. A entrada do seu tempo. Aí geralmente no... É, você vai... Tempo não, né? Aí aqui tem... Sempre tem uma abertura pra uma caverna, assim, no tempo, né? Então, abertura não. Uma... Uma escada que vai pra uma caverna. Aí você faz aí. E seja feliz com o seu tempo. Aí você troca aqui, assim, por... Por isso, pra... Pra ficar mais legal. Tchau. Tchau. E é isso aí, gente. E... Muito obrigado por assistir. Se inscreva no meu canal. É, dá gostei no vídeo. É, e... E é isso aí. Até a próxima. Fui.